Olá, meus amados amigos! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia! Como é que vocês estão? Muita luz, muita paz para o seu coração e para a sua vida? Começando mais um amado momento nosso de troca, de reflexões espirituais, não é, gente? De crescimento interior, começando esse momento único das nossas manhãs, dos nossos dias, que nos enche tanto, de tanta paz e tanta alegria, tanta harmonia. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez! Todo mundo bem? Espero que todos vocês estejam bem, todos vocês estejam em paz, viu? Com muita luz e muita alegria! Coisa boa, coisa boa, gente! Muito bom, muito bom! Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho... Opa! Colocar aqui... Aqui é até interessante, já que nós vamos fazendo... Parece rádio, né? É esse programa de rádio, vai ajustar uma coisa aqui, ajustar um pouquinho de tudo aqui... Deixa eu só ver... Peraí, peraí, peraí... Pronto! Pronto! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Assim... Estamos chegando, estamos chegando... Aê! Estamos chegando... Volta pra cá... Isso... Muito bom, pessoal! Pronto! Agora tá... Agora tá tudo no jeito, tudo no jeito! Bom dia pra todos vocês! Bom dia, Jussara de Videira, Pinheiral Jorge, Rio de Janeiro! Bom dia, bom dia, Josarruda de Salvador, Conceição, bom dia! Bom dia, Elisângela, Maria José! Luz e paz pra todos vocês, gente! Hoje nós vamos ter um estudo tão especial! Hoje nós vamos ter um estudo tão especial, meus amigos! Nossa, lindo texto! Nós vamos trabalhar a fala de Bartolomeu, né? Ensinos de Jesus, belíssimo, por sinal, né? Falando dessa aprendizagem profunda, né? E o Lúcio vai estar junto conosco... Me aguarde, me aguarde! Me aguarde, me aguarde! Eita, meus amigos! Muita luz e muita paz aí pra todos vocês! Robertinha de Erechi, bom dia! Silvinha de Santo André, bom dia! Clarissa de Guarulhos, bom dia! Rosário de Recife, bom dia! Richard de Concórdia do Pará, bom dia! Lurdinha tem Nanuque! Não faz tanto tempo que eu fui Nanuque, mas eu passei Nanuque, hein? Bom dia! Bom dia, Taninha Franca, bom dia! Ana d'Arte de Vitória, Vitória? Bom dia! Terezinha das Graças, André Medeiros, bom dia! Eita, meus amigos! Patrícia de Janaúba, Lili de Mendes! Que bom, que bom! Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia pra todos vocês! Toralice! Oh, que Deus abençoe! Que Deus abençoe! Luz e paz pra todos vocês! Com muito carinho! Eu sei que muitos de nós estão passando por grandes desafios, mas olha, se o Evangelho está aqui, é a tua resposta! Pensa sempre nisso, né? Não há desafio que não possa ser superado, não há problema que a gente não possa vencer juntos, né? Muitas pessoas que estão tindo dificuldades em diversas áreas, a parte financeira, a pessoal que está, né? Familiares que têm pessoas amadas que desencarnaram com Covid, ou que estão enfermas, ou pessoas que estão nos hospitais momentaneamente. Gente, vamos manter nosso foco, com a graça de Deus, nas bênçãos do Senhor, na certeza de que todo o recurso que a gente procura, nós vamos ter, tá bom? Muita fé! Gente, ó, eu vou passar pra vocês, então, nossa linda abertura, pra gente poder começar, nosso conteúdo lindo desse amado Evangelho maravilhoso, pra todos vocês, abertura nova, com as carinhas de vocês, que é uma delícia! Espero que vocês gostem bastante! Opa! É outra, é outra! Opa! É outra, é outra! Muito bacana, né, gente? A abertura maravilhosa que nossa Leila fez, pois é, ó! Ó! Sejam bem-vindos à nossa família! Nossa linda família! Graças a Deus! Eu falo, todo mundo está aqui por um motivo, por uma razão, não é nada acontece por acaso, estamos juntinhos aqui, pra gente poder trabalhar nosso Evangelho, pra gente aprender a fazer coisas novas, né, meus amigos? Superarmos juntos os desafios que a vida nos traz, lembre-se, você não está sozinho, sempre gosto de lembrar isso a vocês, não importa o que te aconteceu no passado, você não está sozinho no presente, não é? Desde que nós começamos nosso Evangelho, você está sempre junto conosco, não é? Ah, e faz uma diferença grande, né, porque assim, eu pelo menos imagino, a sensação de solidão, gente, ela é muito triste, né? É quando você fala assim, nossa, eu tenho um problema, e aí eu me sinto só. Então, você não está sozinho. Quando a gente tem essa certeza de que a gente faz parte de uma família, tudo muda, não é? E você faz parte da nossa família. Bom dia! Júlia está em Nova Orleans, bom dia! Rayane, meu amor, bom dia! Bom dia, mamãe Luísa, bom dia pra todo mundo! Bom dia pra todo mundo! Eu andava cego, só tão mergulhado no mundo meu, tu me abriste os olhos para a vida e hoje eu vejo Deus, Deus no olhar agradecido, o homem faminto que ajudei, no pequeno óvão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu me aprendi com você. Agora é hora... Todo mundo cantando comigo, vai! Te agradecer Tantas coisas lindas que eu vi E aprendi com você Hoje o sol brilha mais forte, mais forte é o amor pela vida Sim, pra brisa que passando vai Cantando paz e alegria Mesmo quando a noite chega Envolvendo a alma em novo Sei que as estrelas brilham Tão me falando, Deus é amor Agora é hora de que, gente? De agradecer Quantas coisas lindas que eu me aprendi com você Agora é hora de que, gente? Agora é hora de que, gente? De agradecer Te agradecer Quantas coisas lindas que eu me aprendi com você De novo Agora é hora de que, gente? De agradecer Quantas coisas lindas que eu vi E aprendi com você E aprendi com você E é hora de agradecer A gente se queixa tanto Vamos combinar, né? Não, não, não Fala, não Hoje no cafezinho nós conversamos sobre isso O cafezinho hoje falou sobre perdão Alguém aqui precisa se perdoar? Não Tem muita gente que precisa se perdoar Vocês escutaram o cafezinho? A escutar não? Ouviram o cafezinho hoje? O cafezinho nós falamos de perdão Tem muitas pessoas que não se perdoam Ficam agarradas na dor, no passado Deixam de viver a profundidade do momento presente E a vida vai passando E a gente não se dá conta De tanta beleza De tantas coisas boas Cuidado com isso Cuidado com isso Porque senão um dia que a gente acordar Já foi A vida passou Pode não Pode não Pode não Às vezes a gente olha para a vida e fala Meu Deus, é impossível não dar conta de vencer É impossível vencer esse problema Não é, gente Deus jamais dá um problema mais forte do que a gente possa lidar, né? Lembra disso? Jamais Inclusive, deixa eu agradecer você que ouve o cafezinho Agradecer você que está escutando a pílula inspiradora do bem Você que compartilha o café nas suas redes Você que compartilha as pílulas nas suas redes Você que está compartilhando Inclusive, dá seu like no vídeo E compartilha o nosso evangelho Minha gratidão a você Gente, não existe nada impossível Impossível, aliás, é Deus cometer um erro, né? Tirando isso Tudo é possível É ou não é? Olho em tudo E sempre encontro a ti Estás nos céus Na terra onde eu vou Porém, tudo Que me acontece Encontro o seu amor Ah, não se pode mais ficar Sem ter o seu amor É impossível É impossível viver sem ti Isso sim É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti Meu ideal É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti Nosso ideal Nosso ideal Isso sim É impossível não é? Eu fico vendo assim Umas coisas esquisitas A gente tem que parar Para poder pensar criticamente Não é assim? Deixa eu só melhorar a iluminação Espera aí Só para mim Isso Um pouquinho Isso Pronto Melhorou Eu fico vendo umas coisas estranhas Gente Que se a gente não tomar cuidado Elas acabam prejudicando muito a gente Qual que é uma delas? É incongruência O que que é incongruência? Incongruência é você viver De uma determinada forma Mas ter ilusão De que vai ter um resultado Diferente do que você está vivendo Não tem jeito Lembra? Quem planta goiabeira Vai colher goiaba Não vai colher laranja Quem planta laranjeira Vai colher laranja Não vai colher maçã Quem planta macieira Vai colher maçã Não vai colher melancia Não é assim? Pede goiaba da goiaba Pede maçã da maçã Pede laranja da laranja Então pensa Às vezes você levanta E aí você fica lá Cultivando pensamento negativo Falando coisa negativa Se sente de maneira negativa Não tem jeito Você vai colher o que? Divinha? Não pode, né? Por isso que eu te falo Que é impossível É impossível a gente querer ser feliz Sem se espiritualizar Agora é lógico Cada um chama A ideia de se espiritualizar De uma forma, né? Cada um se espiritualiza Do seu jeito Da sua maneira Uns pela religião Outros sem Uns fazem isso pela ciência Outros vão fazer isso Pela natureza Não tem problema Mas sem se espiritualizar Não tem jeito O que é espiritualizar? É se conectar com o sagrado Na vida Isso é se espiritualizar É reconhecer o espírito Do divino Do sagrado Na vida Não é? Se a gente não reconhece isso A nossa vida Fica muito sem sentido Né? Os dias difíceis Ficam insuportáveis Né? Os problemas Se tornam Coisas gigantescas Mas quando a gente Tem essa fé Enxerga esse sentido O dia é difícil Difícil Mas a gente passa Junto por ele Não é? Os problemas Que acontecem São gigantes Mas a gente vai Solucionar um por um E é pra isso Que a gente tá aqui Nós estamos juntos Como uma família Por isso que nós Fizemos aqui Eu pedi pra equipe Fazer esse slide Porque às vezes As pessoas não têm Essa ideia, né? Vocês fazem parte Da nossa família Tem gente que tá chegando Alguém tá vindo aqui Pela primeira vez hoje? Não, todo dia tem Um monte de pessoas Vindo pela primeira vez Sejam bem-vindos E bem-vindas A nossa família Evangelho ecumênico Respeitando todo mundo Né? Um projeto enorme Que tem a pílula Inspiradora do bem Diurre e noturna Tem o Espiritualidade e Riqueza Lá no canal do Telegram Tem o cafezinho Todos os dias Tem as maratonas Já já A gente vai ter mais maratona Tem tanta coisa boa Feita pra vocês, né? Olha só Todo mundo aqui, ó Tá certo? E aí, se chegar o seu momento Você vai atravessar a ponte Né? Você não precisa atravessar a ponte Quero sempre deixar isso claro Eu sempre, com a graça de Deus E nossa equipe Vamos estar aqui pra você Se você vai atravessar a ponte ou não Se você tem interesse ou não Não importa Nós estamos aqui Mas aqueles que atravessam a ponte Se tornam nossos alunos É um outro nível de contato com a gente Tem o Namastê Tem o Ponte Financeiro Que é quem financia tudo isso aqui Isso aqui só existe Por causa de quem tá aqui Então isso tem que ficar claro Pra todos nós Por isso que eu sempre agradeço, né? Aí tem os eventos presenciais Tem o Transcendência Tem a mentoria Aí tem as obras sociais Aí tem um monte de coisa boa Graças a vocês Então, seja bem-vindo E bem-vindo a você Que tá na primeira vez aqui com a gente Você tá na nossa família Não importa onde você está aqui Você está na nossa família Eita delícia E em família A gente supera os problemas É ou não é? Então, não deixe nenhuma dor Te botar pra baixo Nenhuma dor Pessoal Vocês que estão conosco Já há mais tempo da família Vão dar boas-vindas aí nos grupos A quem tá vindo pela primeira vez Muita gente vindo pela primeira vez Coloca aí pras pessoas Sejam bem-vindos Pra que eles se sintam acolhidos Pela nossa família Não só por mim Mas por vocês também Escrevam aí Todos vocês bem-vindos e bem-vindas No Evangelho a gente canta Já já vou fazer a presta A gente estuda No tratamento à distância Como amanhã Amanhã tem tratamento à distância Aí tem a parte mediúnica Amanhã é domingo Então assim Tamo sempre junto É uma besta Aqui é uma família A gente ri A gente chora A gente se apoia E a gente se espiritualiza Essa é a ideia Mais uma Mais uma Ah, deixa eu só falar O pessoal tá perguntando A Isadora Isadora tá na fase criativa dela Só que o que ela fez pra mim Ela fez umas pulseiras pra mim Pra minha filha Verde e azul Faz uma lá pra combinar com a camisa Ela Papai, vou fazer uma preta pra você Uma branca Que eu tinha pedido pra ela Aí combina com a roupa Mas ela fez com tanto carinho Olha as pulseirinhas Tá vendo? Como é que não agradece? Eu falei Não, minha filha Me dê Que eu vou usar E vou mostrar pra todo mundo Foi você que fez Depois eu vou combinar com ela Pra ela parecer novo Como o Zaqueu Quero subir Subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver E olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Passo tudo pra te seguir Vamos todo mundo junto, hein? Coral daí de casa, vai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas E ilumina até santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre em mim Lindo demais, né? Deixa eu fazer um popurri aqui, vai Atendendo a pedidos E obrigado, viu? Por vocês terem dado boas-vindas A quem chegou pela primeira vez Essa é a vibe do bem, gente Que nós vamos fortalecer cada vez mais Música linda, né? E pelo meu caminho Se faz amigo presente E Jesus te cubra de amor e luz Possa eu acompanhar teus passos Pois entre teus braços Me sinto feliz Me sinto feliz Feliz Todo mundo, vai E Jesus te cubra de amor e luz Possa eu acompanhar teus passos Possa eu acompanhar teus passos Pois entre teus braços Me sinto feliz Me sinto feliz Feliz Me sinto feliz Me sinto feliz O nome da música é Amigo Presente Amigo Presente Jesus é nosso amigo presente, né? Linda, né? Sempre amei essa música Muito bonita Muito, muito bonita Muito bonita Ai, Jesus querido Obrigado, Pai Celeste Mais um dia Mais uma quinta-feira, Senhor Isso é uma beleza, né? Já chega sexta Amanhã tem tratamento à distância Só motivação Graças a Deus Obrigado por esse dia Pelo evangelho Por essas vibrações Que cada companheiro querido Junto com a sua família Possa receber essas bênçãos E que possamos juntos Estarmos inspirados Para o estudo de hoje Que a tua luz e a tua paz Nos envolva E a todo o nosso planeta Em todas as esferas Física e espiritual Para que juntos Possamos construir Uma psicosfera melhor Mais saudável Iluminada Afim de que possamos Contribuir conscientemente Para a evolução espiritual Mais profunda De todos nós Seja conosco Bom Deus Nos iluminando Uma vez mais Hoje e sempre Que assim seja Amém Namastê Nossa gente Deixa eu contar um negócio Para vocês Você já parou Para poder pensar Na influência Que você tem Aonde você está É sério Vê isso aqui agora A gente está aqui pedindo a Deus Para nosso evangelho Uma gotinha no oceano De Deus Ajudar a iluminar Todo mundo Mas você já parou Para poder pensar Estou falando sério Como você influencia Um monte de gente Gente é sério A maioria de nós Não tem essa ideia Não tem Às vezes você se acha pequeno Tem gente que é assim Oh quem sou eu Não é Sou uma senhora Ah eu sou um jovem Ah eu estou lutando Estou desempregado Ah eu estou doente No hospital Nossa meu marido desencarnou Minha esposa Meu filho Eu não sou ninguém É sim Gente Todos nós Somos observados Todos nós Estamos cruzando Com pessoas Todos os dias Todos nós Temos uma multidão Silenciosa Que nos observa Essa multidão espiritual Todos nós Influenciamos Sim Às vezes você pensa Ai o mundo Está tão perdido Mais um motivo Para você ser achado Porque para que a gente Possa melhorar o mundo Lá fora Não tem outro jeito A gente tem que melhorar O mundo aqui dentro Não adianta Eu achar que eu vou resolver Os problemas do planeta Se eu não conseguir resolver Gente Os problemas Do meu planeta interno Não é Do meu sentimento Do meu coração Pensa nisso com carinho Não é verdade? Pensa nisso com carinho Todos nós Temos um poder gigante Nas nossas mãos Nas nossas palavras No nosso pensamento No nosso sentimento Nas nossas ações Nunca se esqueça disso Não se esqueça disso Todos nós Podemos e somos Instrumentos de Deus Onde quer que a gente esteja Às vezes a gente esquece A gente se julga pequeno Mas Deus nos vê Não como estamos agora Mas como a gente vai se transformar Então a diferença está aí O senhor da vida Tem uma visão Muito mais ampla De quem nós somos Do que nós mesmos Nunca duvide de você Profundo isso Profundo Muito profundo Amigos Vamos ler hoje Ideias e ilustrações Livro que eu amo Psicografia de Chico Xavier Por diversos espíritos Hoje eu vou ler Uma história do espírito Ney Uluso Mesmo espírito Que escreve Jesus no lar Que eu adoro Vocês adoram Ney Uluso Também escreve a história Que nós vamos ler Hoje Que beleza Mas antes de começar Não esquece de dar seu like No vídeo Não Tem jeito Tem que te pedir Dá o seu likezinho No vídeo Que assim O YouTube Manda esse vídeo Para um monte de gente Se inscreve no canal Se é a tua primeira vez aqui Se você está no Insta Está gostando Ajuda a gente a compartilhar Está vendo a asinha delta Que tem aqui embaixo Clica nela E dispara esse evangelho Para um monte de gente Posso confiar em você? Pode Posso te pedir essa gentileza? E quem não recebe Gente As nossas pílulas do bem Fique tranquilo Olha o telefone aqui embaixo Manda para a gente Um oi nesse número Aqui embaixo Está vendo? Olha que interessante Está aqui embaixo E aí você vai receber Um link automático Para você se inscrever E receber as pílulas do evangelho Todo dia da nossa equipe Ou mais prático ainda Baixe o aplicativo IRM oficial É gratuito Na palma da tua mão Todo santo dia Tem pílula Diurna Noturna Tem espiritualidade e riqueza Gente Espiritualidade e riqueza É maravilhoso Eu gravo todos os dias Lá no canal do Telegram Para quem quer trabalhar A parte financeira A parte da carreira Enfim, tudo Feito com muito amor Para você que é da família Está aqui Tudo feito com muito amor Para você que é da família Está bom? Então vamos lá, gente Vamos estudar Nosso Ideias e ilustrações Nós vamos estudar O capítulo 7 Viu? Do socorro divino Do socorro divino Chamado A resposta celeste A resposta celeste Solicitando Bartolomeu Esclarecimentos Quanto às respostas Do alto Às súplicas Dos homens Jesus respondeu Para a elucidação Geral Então, gente Bartolomeu Estava perguntando Para Jesus Senhor Qual é o critério Que Deus usa Para atender As nossas orações? Olha que interessante Olha que evangelho De hoje Qual que é o critério? E aí Jesus fala Peraí Bartolomeu Eu vou te contar E aí Jesus conta uma história Um antigo instrutor Tirar aqui os comentários Um pouquinho só Um antigo instrutor Dos mandamentos divinos Ia em missão Da verdade celeste A uma aldeia para outra Profundamente distanciadas Entre si Fazendo-se acompanhar De um cão amigo Quando anoiteceu Sem que lhe fosse possível Prever o número De milhas Que o separavam Do destino Notando Que a solidão Em plena natureza Era terrível Ele orou Implorando A proteção Do eterno pai E seguiu Noite fechada E sem luar Percebeu a existência De larga E confortadora Cova A margem Da trilha Em que avançava E acariciando O animal Que o seguia Vigilante Se dispôs A deitar E dormir Então vamos lá A gente tinha um homem Ele era instrutor Do mandamento divino Então era um homem Do evangelho Ele ia de aldeia Em aldeia E as aldeias Eram muito distantes Entre si Então olha só Profundamente distanciado Fazendo-se acompanhar De um cão Então ele andava Com o cachorro Do lado dele Ele ia pregando o evangelho Consolando almas Isso é Jesus contando a história E aí o que aconteceu Anoiteceu Ele não tinha de dormir Então ele encontrou Uma cova Um buraco Na terra Para ele passar a noite E o cãozinho Estava do lado dele Para ele passar a noite A noite estava fechada E sem luar E ele percebeu A larga A existência Dessa larga cova A margem Da trilha Em que avançava Pois bem Começou a se instalar Pacientemente Mas uma nuvem espessa De moscas Vorazes O atacou De chofre Obrigando a retomar O caminho Coitado Estava cansado Na hora que ele ficou Debaixo da árvore Em meio da cova Um monte de mosquito Atrás dele E teve que sair correndo E voltou para a cova O ancião Continuou a jornada Quando lhe deparou Um volumoso riacho Num trecho Em que a estrada Se bifurcava Uma ponte E robusta E robusta ramalhosa E acolhedora Pensou em se abrigar Convenientemente Porque o firmamento Anunciava Uma forte chuva Bem O rejeital Respeitável Oferecia asilo Fascinante E seguro No próprio tronco aberto Dispunha-se ao refúgio Mas a ventania Começou a soprar Tão forte Que o tronco Vigoroso Caiu Partido Sem remissão Coitado, né, gente? Tudo que esse homem Fazia Dava errado Essa era a ideia Tudo que ele fazia Foi para a cova Vem um monte de mosquito Foi para a estrada Para atravessar Não teve jeito Caiu a ponte Aí, de repente Vinha uma chuva enorme Ele ficou debaixo De uma árvore E a árvore rachou Coitado Isso porque ele Pregava o evangelho Presta atenção Não era uma pessoa ruim, não Pregava o evangelho Isso é Jesus Contando uma história Vamos ver como é que Deus ajuda a gente Lembra? Bartolomeu pediu para Jesus Como é que Deus Escuta as orações Jesus está contando Essa história Foi bem Sem nenhum recurso Agora para a travessia O velhinho, então Seguiu Sem saber o que fazer Tinha um refúgio Mas a ventania Começou a soprar tão forte Que esse refúgio caiu Que era a árvore Sem remissão nenhuma Então agora não tinha jeito Ele estava exposto à chuva E então Não tinha outra forma A não ser caminhar adiante Depois de aproximadamente Duas milhas Encontrou um casebre rural Mostrando doce luz por dentro E suspirou aliviado Graças a Deus Achou uma casinha, gente Depois de andar muito Bateu na porta Um homem ríspido Que veio atender Foi claro na negativa Alegando que o sítio Não recebia visitantes à noite Por mais que ele chorasse Por mais que ele rogasse O pregador Foi constrangido A seguir a lei Quer dizer Coitado desse homem Feio de tudo E nada deu certo Se acomodando Como pôde Debaixo do temporal Nas cercas Da casinha campestre A breve espaço Notou que o cachorro Aterrado pelos relâmpagos Acabou fugindo Ao uivar Até o cachorro Abandonou ele Gente O velho agora Sozinho Chorou angustiado Se acreditando Esquecido por Deus Deus esqueceu de mim Até meu cachorro Me abandonou Estou debaixo dessa chuva Com fome Com frio A alta madrugada Ouviu gritos E palavrões Indistintos Sem poder precisar De onde partiu Intrigado Esperou alvorecer E quando o sol Ressurgiu resplandecente Se ausentou do esconderijo Vindo a saber Por intermédio De camponeses aflitos Que uma quadrilha De ladrões Tinha roubado A choupana Onde lhe fora Negado O asilo Assassinando Os moradores Olha que loucura Tá vendo Aquele homem Da casinha Que tinha falado Com ele assim Aqui você não pode Dormir essa noite Uma quadrilha De assaltantes Foi lá Assaltou Matou todo mundo E ele ia estar lá Dormindo Ele ia estar lá Dormindo Informando-se Que se seguia Em trilho Oposto A localidade Do destino Empreendeu Marcha Ao progresso Ao regresso Para retificar A viagem Junto à ponte Corrumpida E foi esclarecido Por um lavrador Que a terra branca Do outro lado Não passava De pântano Traiçoeiro Em que muitos Viajores Em previdência Haviam sucumbido Você lembra Que teve uma terra Que ele ia atravessar E caiu a ponte Se a ponte Não tivesse caído Ele ia cair Na areia movedícia E desencarnar lá Sem saber como mexer O velho agradeceu De novo Meu Deus, obrigado O salvamento Que o pai lhe enviara E quando alcançou A árvore tombada Um rapazinho Observou Que o tronco Antes acolhedor Estava cheio De lobo Lembra da árvore Que ele queria ficar Num buraco E que tombou E ele acabou Tendo que sair correndo Cada chuva Era um lugar Onde os lobos Iam lá Se ele tivesse dormido lá Os lobos tinham comido ele Muito grato Ao senhor Que tão milagrosamente O ajudara Procurou a cova Onde tentara repouso E por incrível Que até arrepio Gente E por incrível Que pareça Nela Encontrou um ninho De perigosas serpentes Lembra a primeira covinha Que ele queria? Endereçando infinito Reconhecimento ao céu Pelas expressões De variado socorro Que ele não soubera entender De pronto Prosseguiu adiante São e salvo Para o desempenho Da sua tarefa Nesse ponto Da curiosa narrativa O mestre olhou Bartolomeu Demoradamente E falou Meu filho O pai Ouve sempre As nossas rogativas Mas é preciso Discernimento Para compreender As respostas dele E aproveitá-las Vou repetir O pai Jesus conclui O pai Sempre ouve Nossas rogativas Mas é preciso Discernimento Para compreender As respostas dele E aproveitá-las E aí tem um poema Bonito aqui Do Antônio Sales Hoje vi no meu caminho Lição de fé verdadeira Sabiá fazendo ninho Por cima da cachoeira Ai, ai Ai, ai O cachorro Que fugiu Como o cachorro Fazia barulho E uivava Se ele tivesse uivado Os ladrões Que tinham invadido A outra casa Teria encontrado ele No meio do caminho Gente É difícil isso É difícil compreender Por quê? E eu me coloco No seu lugar Porque eu também Tenho essas dúvidas Muitas vezes O que Deus Quer dizer pra gente? A gente se pergunta Você deve se perguntar Isso O que Deus Quer dizer pra mim Com o que eu estou passando E às vezes a gente fala Gente, eu rezo Rezo Mas nada acontece Ainda tem o ditado Quanto mais eu rezo Mais assombração Me aparece Essa história Que o Lúcio Conta pra gente Ela mostra Em que no meio Das dificuldades As respostas de Deus As nossas orações Estão lá Você sabe Que é muito estranho Isso Às vezes Pra nossa mente Porque nosso coração Ele ainda está Assim Muito infantil Ele não consegue Enxergar Entender a dimensão Mas muitas vezes Você fala assim Meu Deus Eu tenho uma mãe Complicadíssima Eu tenho um pai Terrível Eu tenho um filho Que só me Por conta Dessa pessoa Difícil Pois é Mas daqui a pouco Quando eu desencarnar Se eu aprender a lição Alguém lá vai falar Parabéns Você deu conta De lidar Com aquele familiar Difícil Você amou Então você aprendeu Agora você está pronto Para seguir Então aí eu vou descobrir Que o que parecia Ser o grande problema Na realidade Era uma solução Está vendo Então você pode ter certeza Que boa parte das vezes As coisas que você mais quer Chegam até você Mas não da maneira Que você espera Mas da maneira Como você necessita As coisas que eu mais quero Chegam até a mim Não como eu espero Mas como eu necessito Acho que eu já contei Essa história Para vocês aqui Para quem está chegando agora O nome do livro É Ideias e Ilustrações Ideias e Ilustrações Psicografia de Chico Xavier Por diversos espíritos Eu já contei Acho que essa história Para vocês Mas tem muito tempo Há muitos anos atrás Tinha uma questão Que eu pedia muito a Deus Muito Aliás uma não Algumas E eu pedia mesmo Eu aprendia a pedir a Deus O melhor Mas eu até brincava Senhor Eu quero o melhor Mas se o senhor precisar De uma opinião Eu vou dar a minha Muita cara de pau Eu falava Senhor Eu sei que Eu quero o melhor O que o senhor mandar É isso mesmo Mas se o senhor Precisar de uma opinião Eu vou dar a minha Isso, isso, isso E os anos Iam se passando E nada E aí eu fazia palestra Orientava algumas pessoas Escrevia livro E nada Aí eu conversava Com alguns espíritos Via muita coisa assim Incrível Mas os meus desejos Que é bom Nada Aí eu me lembro Que uma das vezes Era um sábado à noite E eu fui E fui questionar Um amigo espiritual Né Na oportunidade Trabalhando comigo Né Por que que Tanta gente consegue Isso 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 Pô Eu tô aqui me esforçando Tô tentando ser disciplinado Desse jeito Tô tentando ser disciplinado Eu sei que eu sou cheio de defeito Mas pô Eu tô tentando Será que Isso, isso, isso Que eu tô pedindo a vocês Não podia ser concedido E aí, gente Você vê que a gente Não sabe de nada mesmo, né Um amigo espiritual Com muito carinho Ele chegou pra mim E falou assim Meu filho Você tem certeza Que você tá pronto Pra receber O que você tá pedindo? E aí eu Fiquei assim Gente, a gente pede, né Quando você é imaturo Você pede Sem saber Se realmente Você vai dar conta Do que pede A gente pede muita coisa E aí aquilo Ficou na minha cabeça E eu comecei A ficar prestando atenção Naquilo, sabe Eu fui embora Do tratamento espiritual Fiquei pensando Um bom tempo Falei Será que eu tô pronto? E aí eu Não, eu acho que eu tô Eu acho Só de eu falar Eu acho Não tava, né Eu acho que eu tô Eu acho que eu tô Eu acho que eu tô E aí o tempo foi passando O tempo foi passando Eu esqueci Daquela sequência De pedidos e tal E aí juro Quando eu abandonei Eu parei de pedir Juro pra vocês Parei de pedir Falei, olha Quer saber de uma coisa? Tipo assim Eu já dei pra Deus Minha opinião, né Senhor Seja feita a tua vontade Mas se eu precisar De uma opinião Eu vou dar a minha A minha é essa Que ele disse isso Já tinha dado a minha opinião Se não tinha me dado nada Era porque não tava na hora Eu não entendia Por que que não tava na hora Mas não tava Eu falei Quer saber de uma coisa? Eu comigo Esquece Vai viver tua vida Entendeu? Eu falando pra mim Vai viver sua vida E deixa que quando as coisas Aconteceram Se tiver que acontecer Vai acontecer Gente, eu juro pra vocês Foi impressionante Passaram-se alguns anos Não foi da noite pro dia Que mudou, não Não vou mentir pra você Dizendo que foi de Ai, foi de sábado pra domingo Não Passaram-se alguns anos E de repente Quando eu menos esperei Ou esperava, né Tudo aquilo que eu tinha pedido Veio junto Junto Literalmente Sabe quando chega um pacote Literalmente um pacote E aí você abre o pacote Tem tudo que você queria Hoje é normal A gente compra as coisas Pela internet, né Aí vem um pacote Você espera Ai, chegou o pacote Da encomenda Aí você abre lá O teu pacote e tal E aí você vê que tudo Que você tinha pedido Pela internet chegou Foi mais ou menos A mesma coisa Só que não foi um pacote físico Eram algumas questões Existenciais E tudo aquilo Que eu tinha pedido Veio junto A ponto de eu me assustar Literalmente assim Eu me assustei Sabe aquela coisa Cego quando vê Esmola grande O santo desconfia Eu falei Isso não vai custar barato Meu Deus do céu Ai, ai Eu falei Ai, ai Ai, ai Mas aí, enfim O tempo passou E aí eu fui conversar Com o mesmo amigo espiritual A esse respeito Eu disse Olha O desavisado Olha Aquilo E aquilo E aquilo Que bom que aconteceu Obrigado E aí foi muito interessante Aí ele chegou e falou A mesma coisa Meu filho Você se lembra Daquela noite Daquele dia Ou seja Daquele sábado Anos e anos atrás Eu falei Claro que eu lembro Você se lembra Que você me perguntou Por que Que você não tinha tido Isso, isso e isso Eu falei Lembro Eu vou te fazer A mesma pergunta Que eu te fiz Aquele dia Você acha Que naquela época Você estava pronto Eu nem precisei responder Aliás Eu nem precisei pensar Com certeza não Eu não sei Se eu estou agora Ainda falei Eu não sei se eu estou agora Mas naquela época Com absoluta certeza Então gente O que que eu quero Entendeu O que que eu quero dizer Para você Fique tranquilo Porque o que você pede A Deus Vai chegar No momento certo Mas não da forma Que você quer Muitas coisas Que eu pedi Não chegaram Chegou no momento certo Mas não vieram Do jeito que eu tinha pedido Não É exata Igualzinho A lição Que Léo Lúcio Dá aqui pra nós Deus te dá a resposta Não do jeito Que você quer Que seu ego quer Que o meu ego quer A resposta Vem do jeito Que a gente precisa E a gente tem que ter Sabedoria Para tentar reconhecer Que é a resposta Que é a resposta Então se você Não parar de trabalhar Se você fizer A tua parte O que você busca Você vai alcançar E lembre-se Muitas vezes Você não alcançou O que você pediu Porque se você Alcançasse agora Você não ia dar conta Acredite Tem muitas coisas Que a gente pede É que a gente Não tem noção Do que significa isso A gente não tem noção Do preço Tipo uma criança Entendeu Que pede uma coisa Imagina Isadora Chega pra mim E pede algo perigoso Aliás Ela sempre pede A criança sempre pede Eu não Não pode Não Não pode Ela está aprendendo A fazer comida agora Coisa simples Aí quando foi Ontem à noite Ela Papai Eu quero fazer Uma crepioca Aí ela já vai Ela vai Já sabe Quebrar o ovo Quebra o ovo Ela mesmo faz Nem queira fazer O buraco Ela briga É o que faço Tá bom Vai lá Ela faz Pum Quebra o ovo Faz uma bagunça danada A mãe fica doida Mas ela vai Quebra o ovo Ela mexe Aí põe as coisinhas dela E mexe Mas ela já sabe Acender o fogo Ela é proibida Ela Ah mas eu já sei Não pode Não pode Ela foi Me procurou Eu estava jantando Ela falou assim Papai Você acende o fogo Pra mim? Eu falei Acendo minha filha Aí fui lá E acendi Ela foi Fez a comidinha Ela mesmo vira Fez Virou A gente fica olhando distante Virou Tirou Ela mesmo coloca o recheio dela E come Não alegria Tipo eu sou uma menina adulta Mas olha que interessante O fogo Ela não acende Ela sabe Que se ela pensar em acender o fogo Ela vai ter problema Comigo e com a mãe dela Por quê? Porque tem coisas Que você não pode Permitir Deus é Gente Se nós que somos nós Temos um mínimo de discernimento Você imagina Você imagina Deus Tem uma passagem no evangelho Que Jesus fala isso Se vós que sois como sois Se o teu filho Te pede pão Não vai dar a ele uma pedra Imagina Deus Que está nos céus Então gente É muito importante entender Que talvez aquilo que você não recebeu ainda Você não recebeu Por quê? Porque você ainda não está pronto Eu te falo Eu tenho outra lista das coisas Que eu dou sugestão para Deus É Eu tenho outra lista Já passou Na dúvida Eu estou dando sugestão para Deus O senhor Ó Que aconteça o melhor De novo Viu? De novo Mas se o senhor Precisar de uma outra opinião Está aqui Isso 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 Está lá Vai vir Tenho a menor ideia Eu estou pronto Não sei Mas uma coisa é certa Não está na hora Por que que eu sei? Porque ainda não veio Porque eu sei que tudo que é meu Vai chegar para mim Eu não tenho como fugir Bom ou ruim Vai chegar para mim Eu não tenho como fugir Tudo que te pertence Vai chegar até você Então Aprender o tempo de Deus Confiar no tempo de Deus Gente É um exercício Porque é lógico A gente fica ansiosa Ansioso A gente quer que as coisas venham do nosso tempo Mas cara Não rola assim Entendeu? Quantas coisas que eu pedi Ainda bem que não deu certo Juro? Eu falo Graças a Deus Depois né Quando a gente amadurece Aí você olha e fala Ufa ainda bem Mas imagina Na época da imaturidade Se dependesse da época da imaturidade A gente ia querer que desse certo Então confia Você tem o que você precisa nesse momento Você tem a prova que precisa Você tem o apoio que precisa E esse apoio está aqui também Nós Estamos juntos Você me apoia E apoia a nossa equipe E vice-versa Você Nossa família Nós somos uma família Não importa o lado da ponte que você está Nós somos uma família Isso é importantíssimo E mais do que isso Existe a família universal Então gente Imagina Com a graça divina Tudo vai dar certo Eu vou lhe dizer mais Eu sei que tem muitas coisas Que hoje eu recebo Que de repente eu estou pedindo Duas existências Mas eu não estava pronto Para receber lá E tem algumas coisas Que eu estou pedindo agora Que eu não estou pronto Para receber E eu só vou descobrir isso Depois que desencarnar Então assim Relaxa Se acalma Sabe Relaxa E te acalma Essa ansiedade Por quê? Porque quando as coisas Tiverem que acontecer Elas vão acontecer E talvez não seja agora Por isso que a gente brinca Eu brinco Lógico, né gente? Fico brincando Porque eu dou para Deus Uma opinião, né? Imagina Brincadeira pura Pelo amor de Deus É claro que a gente tem que aprender A pedir para Deus o melhor E confiar Porque senão A gente sofre demais Você cria uma expectativa Uma ansiedade Que não nos auxilia em nada Então você deixar claro O que você deseja É fundamental Porque isso te dá foco Discernimento Para a gente caminhar Não é isso? Isso é um direito nosso Veja que Jesus não censura o homem Porque ele buscou a cova Para ele poder, né? Dormir Porque ele buscou a árvore Não É assim mesmo Eu e você temos que buscar Porque a gente mostra para Deus Que a gente está se esforçando A gente mostra para Deus Que a gente está pedindo A gente mostra Que a gente está criando Só que ele vai analisar Não é nem ele É a lei divina, né? Que atua em nome dele A lei divina analisa Pera aí, está na hora? Tem merecimento? É bom Às vezes tem merecimento Mas não é bom Para você receber O que você está pedindo agora Então confia 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 Legal? E o tarô, hein? O que será que o tarô Vai falar para nós Sobre esse, hein? Ai, ai Lembra de dar o teu like no vídeo De se inscrever no canal Se você é novo aqui E lembra, amanhã tem tratamento A distância, hein? Dez e meia Chega na hora Precisa aproveitar o tratamento todo Chega na hora Quanta luz Quanta luz Uma cresce aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração Quanta luz Quanta luz Quanta luz Linda, não é? Essa música é muito bonita. Bora ver que o Tarô vai falar para nós. Cadê você, Tarô, meu filho? Está aqui. Cada dia ele está em um lugar nesse local. Espera aí, deixa eu pegar. Cada dia. Achei. Vocês viram? Minha camisa do próspero, 3.0. Já, já é 4.0, hein? Está chegando ano que vem. Nós vamos atualizar o coach financeiro para 4.0. Aliás, tudo. O Uninamastê, o ano que vem, vai ser o 3.0. Sensacional. Aliás, falar em Uninamastê, diga-se de passagem. Ontem, eu comecei a mostrar para vocês a estrutura do Uninamastê. Nós vamos ter um último lançamento esse ano. E eu desejo muito quem não atravessou a ponte, atravessa. O pessoal ficou impressionado. Eu vi, daqui ontem, ficaram as 4.000 pessoas para poder ver a apresentação, depois que acabou o evangelho. Muita gente não sabia. A gente tem mais de 145 aulas no Uninamastê. O povo o quê? É, ué. Mais de 145. São mais de 10 bônus. O povo o quê? Eu falei, é, ué. Bem mineiro, né? É o maior curso de desenvolvimento pessoal e profissional hoje que você tem no... E espiritual, eu diria, do Brasil disparado. Disparado. E o povo não sabe. Então, assim, hoje, no finalzinho, eu vou continuar. Para aqueles que se interessaram, eu quero explicar tudo sobre o Uninamastê. Para na hora que a gente abrir a inscrição, ela vai ser muito curtinha. Vai ser a última, né? A gente não sabe quando vai ter mais. Você está pronto, se for a sua hora, se for o seu desejo, tá bom? Então, depois do evangelho, eu vou te mostrar trechos dos vídeos de depoimento... Depoimento, não, desculpa. Trechos dos vídeos dos bônus. Vocês vão ver, por exemplo, a Bruna Fraschetti. Que linda que é, falando de nutrição holística. Imagina a professora de yoga, que trabalha com nutrição da alma, falando de alimento e a parte energética. Cara, presente para quem é aluno do Uninamastê. Vocês vão ver. Já já mostro. Já já mostro. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, é hora de compartilhar. É hora de abundância. Gente, ó, hoje o tarô quebrou o galho da gente, hein? Ontem ele deu uma chapuletada, eu lembro. Até eu fiquei meio zonzo aqui, lembra? Apareceu a carta da armadura, da culpa e da celebração. Hoje foram três cartas lindas, ó. O tarô está dizendo o seguinte. Essa é realmente uma hora de celebrar. Você está no momento de celebrar a vida. Você deve celebrar a sua vida com abundância, deixando que o melhor de você venha à tona, potencializando o melhor de você vindo à tona, porque isso vai fazer toda uma diferença. E, consequentemente, se você é uma pessoa abundante, o que você deve fazer? Compartilhar. Gente, você sabe que isso é interessante, né? O melhor da vida é compartilhar. E aí eu falo. E é um restaurante legal, é gostoso? É. Mas você poder levar alguém com você é muito mais gostoso. Não é? Você, eu falo, fazer o evangelho é bom? É. Mas olha que delícia você fazer com alguém. É muito mais gostoso. A gente está compartilhando aqui. Então vai pensando na tua vida, ao teu redor, quantas coisas boas você tem para compartilhar. Isso vai fazer a diferença total. Vai ou não vai? Ah, sim vai. Com certeza vai. Só um minutinho, gente. Pronto, ajustou ali. Compartilhe, compartilhe. Todo mundo pronto? Vamos fazer a nossa prece. Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me faz relembrar. Tendo sete letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar, cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor. Que alguém vai levar, cativou. Cativou, disse alguém, passos fortes, bem fortes, criou. Responsável é você, somos nós por aquilo que cativou. Um deserto tão só entre homens de bem. Vou tentar cativar, vou tentar cativar. Vou tentar cativar, vou tentar cativar, viver perto, bem perto de alguém. Cativou, disse alguém. Laços fortes, bem fortes, criou. Responsável é você, somos nós por aquilo. Cativou, cativou, cativou. Então, vamos lá, meus amigos queridos. Vamos fechando os nossos olhos com muito carinho. Muita gratidão a Deus. Vamos dizendo, Senhor, muito obrigado por mais um evangelho. Antecipando as bênçãos de amanhã no tratamento à distância. Obrigado por esses esclarecimentos maravilhosos do texto de Nail Lúcio. Que aprendamos a confiar no tempo de Deus. Que nossas preces são ouvidas, mas não do jeito que a gente quer, como ensinou Jesus, mas do jeito que a gente precisa. Que essas energias alcancem a todas as famílias aqui representadas, na terra e fora dela. Que abençoe as aguinhas que vamos beber, nossas águas fluidificadas. E os nomes das pessoas que amamos tanto estão no nosso caderno de orações. Que a tua luz, Pai Celeste e a tua paz, possa ser presente junto conosco. Nos iluminando hoje e sempre, mais uma vez. Que assim que seja. Amém. Namastê. Ai, meus amigos, que coisa boa, né? Ó, aproveita antes de ir, não deixa de dar teu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse evangelho. Ajuda a gente a divulgar e tem um cafezinho com o Ricardo. Se você não viu o cafezinho, aproveita que você está no YouTube e no Insta, vai pro cafezinho. Pra você ver o cafezinho de hoje falando alto, perdão, que você vai gostar demais. Você vai ver. Tá bom? Gente, então, conforme prometido, pra quem se interessar, eu vou ficar cinco minutos, que eu quero passar os trechinhos das aulas de bônus do Uninamastê. Esse projeto é lindo demais, pessoal. Imagina, qual o projeto hoje no mundo que você tem esse volume de atividades? 145 aulas, 24 módulos, 10 bônus especiais. Não existe nesse nível. Não existe. Dá uma olhada. Não tem. A gente no Uninamastê trabalha saúde, relacionamentos, ansiedade, motivação, sua missão, sua família. Olha as áreas dos temas do Uninamastê. Emoções, carreira, área espiritual, vida positiva, resiliência. Tudo isso aqui são áreas que a gente trabalha no Uninamastê. Cada um desses temas tem um monte de cursos, de atividades, para ajudar você a melhorar a sua saúde, relacionamento afetivo com o filho, com o marido, com pessoas que são difíceis. Ansiedade, como lidar com a ansiedade, se acalmar. Trabalhar a sua motivação, melhorar o nível de consciência com relação à sua missão no mundo. Muito mais. E tem os bônus. E tem os bônus das pessoas que fazem o Namastê. O primeiro bônus que eu queria passar para vocês hoje, aqui o depoimento, vale muito a pena vocês ouvirem, que vocês vão gostar. Esse bônus, gente, aqui muito legal, desse casal. Edilene Miranda e Eduard. Eles vão falar um pouquinho. Isso aqui é um pedacinho da aula de bônus deles. Eles gravaram um bônus sobre vida em harmonia para casal. Olha só que show que é isso aqui. Pera aí. Olha que bacana. Só um trechinho. Pera aí. Acho que eu vou ter que acionar. Não vai hoje? Vamos de novo. Vamos de novo. Eu queria ficar noiva porque eu queria curtir. Eu queria pensar na lista de convidados, na lua de mel, como seria o casamento, mas não para amanhã. E o que aconteceu? Teve muitos conflitos. Por quê? Porque a gente não sentou e não falou o que estava pensando. Eu achei que ele não queria casar comigo e ele achou que eu queria casar amanhã. Então isso é muito importante. Homem, resultado. Mulher, quer aproveitar a jornada. E nós, como homens, temos que entender que a mulher veio para colocar um colorido na nossa vida preta e branca. Não é verdade? E nós, mulheres, temos que pensar que eles são altamente eficientes. Por quê? Está vendo? Isso é um bônus. É um dos bônus. Esse é sobre relacionamentos felizes. Você que está aí no Uninamastê, lembra, assista, porque você já tem o direito. E você que não é aluno do Uninamastê, pelo amor de Deus, se organize. Porque você tem que ser hashtag próspero e iluminado o quanto antes. Então, Uninamastê, pelo menos o quanto antes. Olha só esse bônus. Eu sou fã dele, olha. Bruna Frasquete, nutrição holística, gente. Olha só um trechinho da aula da Bruna que está esperando por vocês. Olha, coisa mais legal. Os hábitos alimentados, as nossas escolhas a respeito da nutrição, elas são muito automáticas. A gente já nem sabe o que a gente está comendo direito, a gente nem conhece, a gente já nem sabe se a gente gosta mesmo daquilo ou não, se o nosso corpo está correspondendo bem àquele alimento que você às vezes come diariamente ou não. e a gente não conhece, a gente simplesmente vai no piloto automático, né? Parou de entrar em relação com o alimento, né? Então, nós precisamos nos questionar. Será que eu conheço o que eu estou comendo, né? E como que a gente pode conhecer isso? É um exercício muito legal que eu gosto de propor. Ela está falando sobre os alimentos e a parte espiritual, energética dos alimentos. Olha só esse conjunto que poderoso. Gente, tem muita coisa bacana. Esses são só alguns. Deixa eu só passar mais um. Deixa eu passar mais um aqui, ó. Doutor Pedro. Pessoal, adoro o Doutor Pedro. Falando, olha só, sobre como vencer a depressão. Trabalhando a depressão. Isso é só um trechinho. Doutor Pedro é médico, né? Olha que bacana a fala do Doutor Pedro. Que legal. Aliás, vou fazer melhor. Ao invés de não mostrar hoje, eu vou mostrar o Doutor Pedro amanhã. Vou mostrar tudo. Não, calma. Tem muito bônus. Doutor Pedro eu vou mostrar amanhã, você vê. Doutor Pedro é médico, um grande médico. Trabalha com homeopatia, mas ao mesmo tempo ele é plantonista no CT em Juiz de Fora. Então, um grande médico, né? E ele tem muito conhecimento. Ele vai nos auxiliar a entender a parte homeopática, energética e como lidar com depressão. Ele fez esse material incrível pra você. Gente, vocês estão entendendo, né? Estuda de graça. Porque você se inscreve no Namastê e isso é bônus. É presente. Não é vendido a parte. Então, é um curso extraordinário. Hashtag... Ó, iluminado. Quem aqui não é iluminado ainda, mas quer ser? Fala eu, eu. Só pra eu ter ideia. Quem aqui não é iluminado? Deixando claro, não tô vendendo nada aqui hoje. Não tem inscrição aberta. Não tem nada. É só pra entender realmente vocês, né? Tem 3 mil pessoas aqui ainda ao vivo comigo. Qual de vocês tem vontade de ser iluminado e ainda não é? Escreve aí eu, 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 eu. Só pra eu ter ideia. Então, presta atenção. Vocês que têm a vontade mesmo de serem iluminados, entendeu? Entendeu? Olha só. Pois é. Vai se planejando. Antes do final desse mês, nós vamos abrir as inscrições por pouquíssimo tempo. Porque é a última oportunidade. Lembra, a gente teve muito aluno por causa da pandemia. A gente abriu, né? Ano passado a gente abriu poucas vezes. Esse ano nós abrimos várias vezes pra poder dar conta, todo mundo, dar um suporte pra pandemia. Lembrando, né? O Uninamastê é muito barato. Comparação que ele entrega. O volume de conteúdo que tem no Uninamastê, vocês não acreditam. Entende? É um curso gigantesco. Eu falo, tem, só eu coloquei mais de 400 mil reais de conteúdo no Uninamastê. Só eu. Fora os parceiros. Que eu peço ajuda, né? Que eles montam, tá lá. E você vê, a pessoa paga 126 por mês. Pra estudar em casa, 24 horas por dia. Entendeu? Participar de eventos presenciais. Gente, não existe isso. Você pode procurar onde quiser. No Brasil, eu te garanto que não tem. Ainda ajuda 10 instituições de caridade, né? Vamos combinar. Então, fica ligado aí. Amanhã eu vou passar o trechinho do doutor Pedro. Depois eu vou contando mais detalhes do Uninamastê pra vocês. É um projeto incrível. Pra quando tiver inscrição, você não perder. Então, não perca o Evangelho no Lá, porque eu não vou divulgar fora, tá? E nós só vamos abrir pra você que participa do Evangelho. É um presente pra você que tá no Evangelho. Entendeu? Olha que bacana. Quanta gente boa aqui, ó. 145 aulas, 24 módulos, 10 bônus especiais. Área, saúde, relacionamento, ansiedade, motivação, família, missão, emoções, carreira espiritual, vida positiva, resiliência e muito, muito mais. Fábio tá assistindo a gente, né, Fábio? Prepara o restante dos outros bônus, fazendo favor, pra gente começar a mostrar pra eles. Beleza, pessoal? Vai chegar a sua hora e vai ser esse mês, hein? Tem que ser esse mês. É a última chance. Tá bom? Então é isso. Depois nós falamos mais desse respeito. Um beijo grande pra você. Muita luz e paz. A gente se vê amanhã em tratamento à distância. Aproveita e veja agora o cafezinho, se você não assistiu. Até breve, gente. Até muito, pessoal. Até muito breve. Muita luz e paz. Muita luz e paz.